Olá pessoal, boa noite. Quero deixar uma mensagem a você que me segue, a você que segue a minha página, que acompanha os conteúdos, os imóveis que eu coloco, as dicas dos Estados Unidos. Quero agradecer a todo mundo nesse ano de 2016, nós crescemos bastante. E eu quero desejar a você que está aí, que tem os seus planos de vir para os Estados Unidos, tem os seus planos de investir aqui, ou você que não tem planos ainda, mas eu quero desejar a você um feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e que 2017 seja um ano de bênçãos, um ano de conquista para todos vocês. Um beijão para vocês, para sua família, e que seja bênção. Abração, fica com Deus, e essa é uma mensagenzinha rápida de Natal para todo mundo que me segue, e o meu muito obrigado a todos. Beijão, tchau, tchau.